Nação, envolva-se no encontro da alegria E vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Estamos juntos no encontro da alegria Um adorador de verdade não se dobra Não se rende diante das provações Um adorador de verdade Ele continua em pé diante das tribulações Não pare de clamar, não pare de adorar Deus está presente aqui neste lugar Vai te entender, te compreender Ele te conhece com o seu modo de ser Adore na prova, adore na luta Deus do lado escuta o seu clamor Adore orando, adore louvando Que Deus lá do trono recebe louvor Adore na prova, adore na luta Deus do lado escuta o seu clamor Adore orando, adore louvando Deus do lado escuta o seu clamor Adore orando, adore orando Adore orando, adore adorador Deus escreve o teu louvor Um adorador de verdade Não se curva, não se dobra Diante das provações Um adorador de verdade E Ele continua em pé diante das tribulações Não pare de te amar, não pare de adorar Deus está presente aqui neste lugar Vai te entender, te compreender Ele te conhece só com o seu modo de ser Adore na prova, adore na luta Deus pode me escutar o teu clamor Adore orando, adore louvando E Deus lá no trono recebe o louvor Adore na prova, adore na luta Deus pode me escutar o teu clamor Adore orando, adore louvando E Deus lá no trono recebe o louvor Adore orando, adore orando Adore orando, adore orando Adore orando, adore orando Deus recebe o teu louvor Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Lá em Jericó Lá em Jericó Jesus estava a passar Na beira do caminho Tinha o cego a gritar Juntos filhos de Davi Tenha compaixão de mim E cada vez mais alto O cego clamava assim Então Jesus falou E ao cego perguntou O que queres que eu te faça? O cego exclamou Mas eu quero ver E então Jesus falou Seja curado agora Tua fé te salvou Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Oh, gente, menino Ele te deu só esse milagre E se maravilhas acontecer Toca aí, sanção do abençoado Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Ao caminho ao cemitério Todos estavam a levar E a pobre viúva não parava de chorar Seu único filho agora estava morto Perdeu seu marido Então chorava de desgosto Jesus chegando ali E disse, não chores mais Imediatamente Tocou no rapaz Naquele momento O milagre aconteceu Para a glória de Deus O menino reviveu Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui neste lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer A sanção do Espírito Santo Descer sobre você Sobre você Sobre você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Deus me prometeu, sei que vai cumprir Prepara uma morada para mim e para ti Espero um momento de ir no céu morar Eu sei que esse dia vai chegar Eu vou morar no céu, meu pai Com Jesus pro céu eu breve vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu, é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, despeza não terá Quem quer morar no céu, é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, despeza não terá Quem quer morar no céu, é só se preparar Ele vem buscar a sua igreja Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A paz do Senhor, povo de Deus Boa tarde Deus abençoe vocês poderosamente Que sejam ricamente cheios de Deus Que este programa Jesus, eu e elas entrem no seu lar No seu trabalho, aonde você está no seu transporte E possa ser levado o amor de Deus A todos nós, a todos vocês E as pessoas que estiverem ao seu redor Possam ser tocadas poderosamente Com poder e grande glória Sejam bem-vindos, esse é mais um Jesus, eu e elas, aumente o som e vamos adorar Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião O céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se declarar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Você vai pro céu? Você quer ir pro céu? Então declare pra glória de Deus Que você vai morar no céu Eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se declarar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh A paz do Senhor, povo de Deus Sejamos bem-vindos a mais uma quarta-feira No programa Jesus, eu e elas Transmitido pela Rádio e TV Pão da Vida Você que está conosco aqui Compartilhe com o seu grupo de WhatsApp No seu Facebook, no seu Instagram E vamos juntos divulgar a palavra de Deus Aumenta o volume do seu som Porque está no ar Jesus, eu e elas Se vem pra nos levar pra Sião No céu tudo é perfeito, tristeza não terá Quem quer morar no céu é só se declarar Ele vem buscar a sua igreja Oh, 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 oh Com Jesus pro céu eu breve vou Hoje, 14 de setembro de 2022 E nós estamos aqui mais uma quarta-feira Pra glória de Deus Quarta-feira profética na Pão da Vida Logo mais às 19 horas Tem um encontro marcado com você, viu? Temos um encontro a Pão da Vida com você Na sua casa, no seu lar, no seu trabalho Onde você estiver Sintoniza no canal do Profeta e Pastor Chico Chagas No YouTube E assista conosco e adore conosco Com Jesus pro céu eu breve vou Com Jesus pro céu eu breve vou Você vai morar no céu? Você quer morar no céu? Pois se você quer, então vamos declarando Eu vou morar no céu com Niziane Essa é a cantora deste hino Do nosso entrada Todas as quartas-feiras estamos aqui A partir das 15 horas Até as 17 horas da tarde Com você ligadinhos para adorar, louvar e exaltar Aproveita e vai deixando seu pedido de oração Seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube Coloca seu pedido de oração Que no final é a oração intercessória Pela sua causa E Deus vai prover Pode ter certeza disso Com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido É só de aflição Mas Jesus breve vem pra nos levar pra cião No céu tudo é perfeito Tristeza não terá Quem quer morar no céu É só se treinar A garganta tá falhando Mas estamos aqui muito felizes Pra dizer que Deus te ama Pra dizer que Ele te chama E pra dizer que temos um encontro marcado hoje Até as 17 horas de quarta-feira 14 de setembro de 2022 Com você, com Cristo Esse encontro é com Cristo Amém? Tá feliz? Aumente o som e vamos louvar Aleluia, glória a Deus Vamos começar orando, né irmã Sara? É sim Vamos começar orando Você que já deixou o seu pedido de oração aí Pode colocar o seu pedido Estaremos apresentando o seu pedido Que é importante Tanto para Deus Como para todos nós O Deus que é o mesmo Ontem, hoje e eternamente É aquele que manda Segundo a sua soberana vontade As respostas vindas do céu Vamos orar Tem muitos pedidos aqui A nossa irmã Ana Maria Pede as orações Aleluia Irmã Helen Catarina também Median Santos Fátima Também pede as orações Muitas irmãs aqui pedindo as orações A gente vai estar orando Irmã Dalva Almeida Aleluia Muitas irmãs pedem as orações aqui E nós vamos estar orando Apresentando o seu pedido No canal do pastor Chico Chagas Também Algumas irmãs pedindo as orações Vamos só passar a vinheta aqui Pode ser Sim, que Deus em Cristo Abençoe a cada uma das irmãs A Bíblia diz que nada para Deus É ajudar Ou seja, para Ele ajudar É coisa simples Coisa fácil Então nós vamos orar Apresentando ao Senhor O seu pedido de oração Na certeza de que o Deus que ouve O Deus que vê É o Deus que está escrito Que Ele se agrada Da prosperidade do seu servo E quando a Bíblia fala nessa prosperidade Ela não só é financeira É uma prosperidade de bem-estar Prosperidade física Prosperidade espiritual Deus vai fazer Oramos ao Senhor Maravilhoso Deus Pai de bondade Em nome de Jesus Nós queremos te louvar Por esta tarde Por este momento Pai amado A tua palavra diz Senhor Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que te amam E que são chamados Segundo o seu propósito Em nome de Jesus Nós te pedimos a tua cobertura A tua graça A tua bênção O teu agir O teu trabalhar Quantos pedidos Senhor São feitos aqui diariamente Homens Mulheres Servos e servas tuas Que pedem Senhor Porque a tua palavra diz Senhor Pedir Pedir Dá-se-vos-á Bater E abre-se-vos-á Buscais E encontrareis Eles batem Buscam Pedem Na esperança de serem atendidos Porque o Senhor é bom Porque o Senhor não depende Senhor De méritos nossos Capacidade alguma nossa Senhor Nos faz alcançar a tua ajuda A tua graça É tudo Senhor Por misericórdia Pela tua bondade Pela tua fidelidade Porque tu és Deus bom Jesus Nós te pedimos Nesta tarde Entra com intervenção Com provisão Com restauração Com cura Com libertação Visita-se lá Que está Senhor Em desalinho Visita essa vida Senhor Que precisa de uma resposta De uma direção Da tua parte Já não sabe o que fazer Já não sabe que atitude Que direção tomar Mas tu és o Deus de perto O Deus de longe Cremos No teu agir Cremos na tua bondade Visita Faz Opera Pai Em nome de Jesus Nós te apresentamos Tu conhece Cada pormenor Desta batalha E és tu Quem é o guerreiro Por excelência Tua palavra diz Que tu és o Senhor Dos exércitos Marcha na frente Desta situação E garante vitória Para o teu povo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amados de Deus Nós temos como O título Do nosso Programa Nesta tarde Mulheres Levantem-se Aleluia Esse é o tema Da nossa tarde De hoje Temos também Uma bonita reflexão Com a nossa irmã Sara Borges Com o título Curadas E aí Você é curada Você é uma pessoa Quem gente curada Cura Gente feliz Traz felicidade Para o ambiente Gente restaurada Restaura E temos também Aqui Aleluia Um texto Que quando eu estava Lendo hoje Ele me chamou Muito a atenção Provérbios Capítulo De número 28 Nós vamos ler Nesta tarde Do versículo 1 Ao versículo 13 Parece até Um texto propício Para o momento Né Momento de escolha Momento De eleições Que o Brasil Vai enfrentar Agora 2 de outubro Palavra de Deus É muito clara Não foi um texto Escolhido Especificamente Para hoje Por causa disso Eu estava lendo E associei Com o momento Que estamos vivendo Diz assim A palavra do Senhor Provérbios 28 O ímpio foge Embora Ninguém O persiga Mas os justos São corajosos Como o leão Os pecados De uma nação Fazem mudar Sempre os seus governantes Mas a ordem Se mantém Com um líder Sábio E sensato O pobre Que se torna Poderoso E oprime os pobres É como a tempestade Súbita Que destrói Toda a plantação Os que abandonam A lei Elogiam Os ímpios Mas os que Obedecem A lei Lutam Contra eles Os homens Maus Não entendem A justiça Mas os que Buscam o Senhor A entendem Plenamente Melhor É o pobre Íntegro Em sua conduta Do que o rico Perverso Em seus caminhos Quem obedece A lei É filho sábio Mas o companheiro De glutões Envergonha O pai Quem aumenta Sua riqueza Com juros exorbitantes A junta Para algum Outro Que será bondoso Com os pobres Se alguém Se recusa A ouvir A lei Até as suas Orações Serão Detestáveis Quem leva O homem Direito Pelo caminho Pelo caminho Cairá Ele mesmo Na armadilha Que preparou Mas o que Não se deixa Corromper Terá boa Recompensa O rico Pode se julgar Sábio Mas o pobre Tem discernimento E conhece A fundo Quando os justos Triunfam Há prosperidade Geral Mas quando os ímpios Sobem ao poder Os homens tratam De esconder-se Versículo 13 Quem esconde Os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa E os abandona Encontra misericórdia Provérbios Capítulo 28 Do versículo 1 Ao versículo 13 Esse é o programa Jesus, eu e elas Da Rádio e TV Bom da Vida Você é bem-vindo aqui Vamos aproveitar E vamos ouvir O primeiro louvor Com a nossa cantora De hoje Que é a pastora Gemima Gemima Marques E ela vai estar louvando Qual o hino, Sara? Onde Jesus chega Pronto Deixa ele chegar aí Porque ele já chegou Aqui também Amém Onde Jesus chega Acontece algo diferente A sua voz envolve a gente É tão suave e doce como o mel Onde Jesus chega Modifica todo o ambiente A chequinar envolve o crente É tempestade de glória e poder Onde Jesus chega Ele dá autoridade ao cristão Aquece o nosso coração Porque ele deixa Rastro de unção Quando o crente louva As visões se abrem Quando ele ora O fogo do céu cai Quando o crente chorar Até o tempo Deus faz voltar atrás Quando ele busca Tem autoridade Se ordena Todo mal que invade Vai embora Porque O ungido de Deus Tem unção e poder Unção que cura Quem o adora Unção que limpa E que restaura Um som que move Até montanhas Como a nossa fé Unção que surpreende Até destrentes Unção que apala A vida da gente Esta unção E reflete na vida Do crente Quando o crente louva As visões se abrem Quando ele ora O fogo do céu cai Quando o crente chorar Até o tempo Deus faz voltar atrás Quando ele busca Tem autoridade Se ordena Todo mal que invade Vai embora Porque O ungido de Deus Tem unção e poder Vai embora Porque O ungido de Deus Tem unção e poder É rastro de unção É rastro de unção No ungido de Deus Rádio 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 Pão da Vida A marca da qualidade A marca do sucesso É muito mais rádio Você está na Rádio e TV Pão da Vida E o programa Jesus Eu e Elas Apresentação Missionária Aparecida Borges Glória a Deus Rádio e TV Pão da Vida Evangelizando Nações Nós queremos aproveitar E fazer dois convites Primeiro Você que está aí No Youtube No canal do Pastor Chico Chagas Você que está aí No Facebook Quem sabe até no Instagram Mas ainda não é inscrito No canal Aparecida Borges Olha Você está perdendo uma bênção Todas as quintas-feiras De duas e meia da tarde A gente está Transmitindo Pelo canal Aparecida Borges Aqui no Youtube Estamos transmitindo O trabalho Que está acontecendo Aqui em Mossoró Seminário Para Lideranças Que acontece No Templo Central Como é que eu posso Participar desse Seminário? Você só pode participar Se você for inscrito No nosso canal Porque na hora Que a gente entra ao vivo O Youtube lhe informa E aí você só vai clicar E já cai dentro Do ciclo de oração E participa dos estudos Cada quinta Nós estamos Com uma apostila Com tema Diferente E nós já demos Essa primeira apostila Aqui Uma liderança Desponta Na crise Foi exatamente Baseado Na história De Gideão A liderança De Gideão Aqui Uma apostila Preparada Riquíssima Quando acontece O chamado De um guerreiro Por que usamos A palavra guerreiro Porque o nome Gideão É o nome Que significa Poderoso guerreiro Ou lenhador E aí eu me Reporto a ele Todo tempo Como guerreiro O que se espera O que é que Deus Espera de um guerreiro Quando Deus chama alguém Aí vem Prontidão Obediência Atitude Intimidade Submissão Fé Sensibilidade Às ordens divinas Adoração E coragem Encorajamento Ousadia Enfim São vários tópicos Que Deus espera De alguém Que ele chama Essa apostila Ela foi ministrada Aqui na central E se você quiser Ela também está sendo Disponibilizada Alguns irmãos Já fizeram o pedido Tá Tá sendo disponibilizada Pela internet Irmã parecida E como é que a gente faz A gente comprando A apostila Muito simples No canal Aparecida Bós Você tem a live Salva aí Você compra a apostila Quando ela chegar Você clica e assiste A administração Da apostila Com a sua apostila Já em mãos Quanto custa Uma apostila Dessa Essa apostila Aqui a gente vai Postar no Correios E o Correio Gente Antigamente Serviço de Correios Era serviço barato Só que agora não O serviço do Correios Está cada dia Se tornando um serviço Mais caro Então essa apostila Eu boto ela no Correios São três apostilas Da minha autoria É essa aqui Uma liderança Desponta na crise Liderando em meio A reconstrução Esse liderando Em meio A reconstrução Vai ser ministrado Amanhã À tarde Mas se você quiser Pode fazer o pedido A apostila Porque a live Vai ficar salva O estudo vai ficar salvo No Youtube No canal Aparecida Borges E também Vai ter Liderando com vida Ética e moral O que Deus espera De um líder Com vida ética E moral Tá bom Essas três apostilas Elas estão disponíveis Para chegar aí Na sua casa No seu endereço Como eu faço Para adquirir É rápido É prático E é simples O mesmo WhatsApp da Moriá Você pode fazer O pedido Da sua apostila Quanto custa A apostila Ela custa R$ 15 Porém Se você comprar As três A gente dá um desconto Para você Levar essas apostilas Tá bom Custam R$ 15 Uma Certo Mas se você Comprar o Combo O kit Das três apostilas A gente dá um desconto Para você Poder levar Tudo que você Compra na Livraria Moriá Você está abençoando A missionários E a missionária Certo Gente A gente Para quem é novato Aqui no canal Não sabe A gente coopera Mensalmente Com projetos Na África Moçambique Gâmbia A gente coopera Também Com projetos Em Bolívia A gente coopera Também Com projetos Aqui no Rio Grande do Norte Com a missionária No Recife Então tem muita gente Agendada na nossa Conta bancária E o meio Da gente abençoar Essas pessoas É por meio Do livro É por meio Da apostila É por meio Da sua oferta E vai aqui E vai aqui também A nossa gratidão A todos aqueles E aquelas Que mensalmente Têm lembrado De mandar A sua semente Nós temos aqui Irmães Que todo mês Ela manda Sua contribuição E diz Essa é a minha Ofertinha Para as crianças E como A gente fica Agradecido a Deus Pela sua lembrança Por se lembrar Das nossas crianças Das nossas crianças Que estão na África Que estão aqui Na cidade de Governador Onde a gente tem O Projeto Moriá Para quem não sabe O Projeto Moriá É um projeto nosso Eu de tantos anos Que venho Mais de 14 anos Abençoando o projeto De outras missionárias E agora no mês de março Só estamos Estamos novinho aí Só com seis meses De projeto A gente abriu O Projeto Moriá Na cidade de Governador Onde todo domingo As crianças vão para a igreja Elas são ensinadas Elas são Elas são Instruídas São ministradas E alimentadas Sai dali Depois de almoçarem Então todo domingo Ali na cidade de Governador A gente está dando O almoço De mais de 70 crianças Então se você Quer ajudar a gente Nessa obra Adquira a postila Adquira o livro Porque tudo isso É para ajudar E por falar de livro Sara Vamos logo começar A falar dos mimos Né Sara Você já ganhou a sua Não foi? Muito bem Gente, olha Eu trouxe aqui Para vocês verem As bíblias que são lançamento A bíblia da mulher Nova edição Ela veio totalmente repaginada Totalmente nova É uma bíblia Nossa, como está rochada aqui É uma bíblia nova Nós temos ela Em dois tamanhos O médio E o grande E temos ela Em quatro Aliás Em três cores Nós temos ela Preta Segura a preta aí Sara Borges Muito bem Temos ela Preta Temos ela Deixa eu tirar Essa daqui Temos ela Branca Fica aqui com a Branca Sara Preta Branca E temos ela Verde água Qual é a diferença Dessas que estão aqui Essas que estão aqui A diferença é Tamanho Essa aqui é a grande Certo? A bíblia da mulher Nova edição A grande A bíblia da mulher Nova edição A média Certo? Temos essas três cores Verde água Branca E preta Irmã parecida Tem a branca média? Temos Temos A preta Grande? Temos Todas as três cores A gente tem Dos dois tamanhos Tá gente? Temos ela Pequena Aliás Média E temos ela Grande Lembrando que é lançamento É lançamento Olha Pra quem tem problema De visão E quer uma bíblia Com letra grande Essa foi a bíblia de estudo Que veio às minhas mãos Com a maior Letra Essa daqui é minha Tá gente? Aproxima aí da tela Pra elas verem Olha o tamanho Dessa letra aí Gente Bem maior do que as demais bíblias Até hoje A única bíblia que eu tinha visto Com a letra grande assim Certo? Era a bíblia pentecostal da grande Porém agora você tem a bíblia da mulher Essa bíblia ela vem Nota de rodapé Ela vem estudo de personagens Ela vem listas de mulheres da bíblia Com os estudos Uma a uma Ela vem Ela vem Plano de leitura Plano de leitura Ela vem concordância temática Tá? Então é uma bíblia completíssima Você está querendo uma bíblia Para chamar de sua Uma bíblia de estudo Chegou a oportunidade É lançamento Quanto custa a grande A grande 300 reais Quanto custa a média A média 270 reais E deixe-me dizer Ao comprar essa bíblia Você também comprou Para você um mimo Por quê? Porque a bíblia Ela vem em uma caixa dupla Certo? Deixa eu explicar Para você aqui Ela vem em uma caixa dupla Quando você tira Os dois As duas tampas da caixa Elas viram quadro Olha aqui Que coisa linda Elas viram quadro Tá? Ó Certo? Elas viram quadro E a caixa Onde ela é guardada Ela também Porta treco Porta treco Porta joia O que você quiser O que você quiser colocar Ela vem com isso aqui Ó Divisórias E você vai montar A sua divisória E você vai botar Na sua gaveta E você vai Colocar aquilo Que você gosta Que está lá no seu Close No seu guarda roupa Da forma como você Achar por bem Guardar Olha É um mimo Certo? Ou seja A sua caixinha Virou um porta treco Certo? Né? Um charme Né? Você bota alguma coisa Bota lá na sua gaveta Certo? Tanta grande Como a média Todas as duas Vêm as mesmas coisas Então é assim Você montou Certo? Tá aqui O porta treco A minha já está lá Arrumadinha No meu close Certo? E as tampinhas de fora Viram quadros Quadros Certo? A média 270 reais A grande 300 reais Bíblia Completíssima Então como eu faço Irmã Aparecida Para adquirir Vende no cartão? Vendemos sim No cartão você paga Só a taxinha do cartão Mas chega aí na sua casa Bem bonitinha Toda programadazinha Toda arrumadinha Certo? Você pode parcelar No cartão Em quantas Irmã Aparecida? Em 5 Em 3 Em 4 Quantas você quiser No cartão Você quem paga A taxinha da maquineta Se você parcelar Em 3 Tem uma taxinha Se quiser em 4 Ou em 5 Aumenta um pouquinho A taxa Mas você Muitas vezes Você está Podendo comprar Uma coisa Mas está podendo Comprar só parcelado E o cartão de crédito Faz isso E no Pix Também Se você não quiser Nenhum adicional Vendemos no Pix Por meio de depósito E também por meio De transferência bancária Quais são as 3 cores Que nós temos Mansara? Preta Branca E verde Muito bem Quais são os tamanhos Que nós temos? Médio E grande Pronto Pois as vezes Você não é uma mulher Que gosta de bíblia grande Tem mulheres que gostam De bíblia Só bíblia grande Aí você quer a média Tem a média Certo? Então está aí o recadinho Da livraria Moria A branca Está muito linda Mas eu escolhi A verde Mas a branca Ela está belíssima A preta também Aliás As 3 estão lindas Olha A gente fica doidinha Eu quase que não decidi A minha Mas veja só Então você que não tem A sua adquira É A pastora Jossanet Ficou com a branca A missionária Adriana Carina Branca A pastora Ângela Ficou com a verde Com a preta Eu e minha filha Cássia Ficamos com a verde Então vai muito de gosto Nós 3 né Então A senhora e Cássia Isso pronto Nós 3 lá de casa Ficamos com a verde Certo? Então vai muito Varia muito de gosto A diferença entre um e outro Só é de 30 reais Né? Mas se você gostar da grande Temos a grande Gostar da média Temos a média Você compra uma bíblia E leva 3 presentes Por quê? Porque vem o porta treco Que você pode colocar O que você quiser Joia O que você quiser colocar Relógio Colar Enfim E também o porta retrato Que é Não é porta retrato Que é os quadros Para colocar Para decorar Para você decorar Seu quarto Seu ambiente de estudo Linda né não? Fica perfeito Entre em contato Porque já chegaram 16 bíblias dessas E já venderam Viu gente? E a gente recebeu agora A nova remessa É Rapidinho vendi Amém Amém Muito bem Faça aí a propaganda Dessa aqui Que essa aqui Elas amam É o pão diário O novo pão diário O novo pão diário Certo? Chegou aqui Nas nossas mãos Na livraria Moriá Uma meditação Para cada dia do ano Tá aqui O novo pão diário Um tamanhozinho menor Não é? Temos esse aqui Ainda temos desse? Lá Temos Temos esse aqui Para mulheres Que é especificamente Para mulheres E temos esse aqui Que é unissex Né? Que tanto faz Para homem Como para mulher Pão diário Vai lhe ajudar né? Ter constância Intimidade com Deus Uma boa nutrição Para sua vida espiritual E conhecimento Das verdades bíblicas Tudo baseado na Bíblia Uma meditação Por dia do ano Então se você quiser Encontrar esse pão diário Printa a tela aí agora Do seu celular Onde você tiver E manda Para a livraria Moriá Olha só Apenas 25 reais Esse daqui Certo? 25 reais É... O WhatsApp é 849-9907-8526 Está fixado aí Nos comentários Eu fixei o número Da livraria Moriá 849-9907-8526 Aleluia Glória a Deus Pois entre em contato Com a gente Temos também Para quem está atrás Tá gente A Bíblia da pregadora Pentecostal média Chegou A média E a grande Tá gente Chegou também A Bíblia da pregadora Pentecostal média Seu pai esqueceu De botar o preço dela aqui Mas se eu não me falho a memória Essa daqui parece que é 240 E a grande 280 Se eu não me falho a memória Mas qualquer coisa Você confirma lá No WhatsApp Também uma ótima pedida Eu digo a vocês Porque eu tenho Irmã parecida Porque é que é bom Eu tenho mais do que uma Bíblia de estudo Vou lhe explicar Gente Tem estudos Numa Bíblia dessa Que a outra não tem Então quando eu vou estudar a palavra Para ministrar Eu gosto de estar Com três ou quatro Bíblias De versões diferentes Certo Lá no meu No meu escritório Por quê? Porque às vezes Um comentário Às vezes Um detalhe Sobre um determinado personagem Sobre uma determinada história bíblica Que uma tem A outra não tem Então Além dos comentários De enciclopédias Que você pode ler Para enriquecer o seu conhecimento As Bíblias de estudo É uma ferramenta Porque ela Muitas vezes Ela traz resumida De uma forma bem sucinta O que várias enciclopédias falam E ela traz aqui Numa nota de rodapé Num estudo sobre um personagem Tá bom? Então Essa daqui também Ela é como Se você olhar Ela é o mesmo tamanho Da média Da Bíblia da mulher Certo? O mesmo tamanho A média dessa daqui É igual a média lá E tem a grande também Que é o mesmo tamanho Da grande da Bíblia da mulher E o preço é compatível A diferença entre elas De preço é pouca Tá? Então ela é toda personalizada Floralzinha Olha como ela é linda Muito bonita Eu tenho ela Essa daqui Eu gosto tanto também Que eu tenho ela Dois tamanhos Eu tenho ela média E tenho ela grande Por que irmã Aparecida Você pegou dois tamanhos? Porque eu sempre usei Bíblia grande Mas depois que eu comecei Com esse problema Nas minhas mãos Então eu estou Revertendo as minhas Bíblias grandes Em Bíblias médias Amém irmã Sara? Amém Tem mais alguma coisa aí? Tem sim Tem algo para os homens É Olha Essa aqui É a versão masculina Da Bíblia da pregadora Nós temos a Bíblia Da pregadora E a Bíblia do pregador O que muda? Só a capa Que uma é para homem A outra para mulher Mas dentro é igual Não muda nada Essa Bíblia aqui Ela custa apenas 200 reais Inclusive A minha Bíblia da pregadora Veja só gente Essa aqui é da pregadora Existem duas Bíblias da pregadora A Bíblia da pregadora Que é essa E a Bíblia da pregadora Pentecostal Que é essa aqui O nome É praticamente o mesmo Bíblia da pregadora Bíblia da pregadora Pentecostal Só que essa daqui É do pregador É a versão masculina Mas nós temos a feminina também Sabe gente? Temos ela verdinha Linda Floral Feminina O mesmo preço Ela custa quanto? Uma parecida 200 reais Certo? Então se você quer uma Bíblia da pregadora Para você E quer do pregador Para o teu marido Nós temos Inclusive hoje a tarde Jotan foi postar Bíblias dessas Que as irmãs compraram Para os seus maridos Muito boa O que é que essa Bíblia tem? Muitos esboços Você lê um texto E tem um esboço Que você quer dar uma palavra Já está ali arrumadinho Para facilitar Tá bom? Tudo isso são ferramentas Para a gente facilitar O nosso conhecimento Na obra de Deus A livraria Moriá Só vende Bíblia assim De 200 De 200 e tanto De 300 Bíblia cara Bíblia de estudo Não Temos Bíblia simples também Todos os preços Temos sim Temos Bíblia simples Nós temos Bíblia Olha Essa daqui Como está bonita Essa aqui é uma Bíblia Na versão NVI Qual é a versão NVI? Essa versão que eu li hoje O Provérbios 28 Né? A versão NVI É uma versão mais clara É a mesma Bíblia Porém com a versão mais clara As palavras Você lê E fica A compreensão melhora Essa daqui Custa apenas 60 reais Tá? Capadura Capadura Olha Toda personalizadinha Floral Tá bom? Então a gente tem Bíblia A partir de 50 reais 50, 70, 80, 100, 120, 150 E vai ir crescendo o preço Então se quer uma Bíblia mais em conta Temos também Tá bom? Temos em outras capas Viu? Esse mesmo preço Em outras capas Dura também Outros modelos Outras capas e outros modelos Muito bem Mansara Mansara Vamos agora De louvor E logo em seguida Você volta com a reflexão Amém? Ai, mansara Uma coisa que a gente esqueceu Dá alô pra esse povo bom Que tá aqui com a gente Vamos mandar logo alô Pra eles Eles ficam aqui Quem tá aí missionária no canal A missionária Aparecida E aqui tem muita gente boa Eu quero mandar o nosso abraço Pra nossa moderadora A missionária Érica Borges Pra nossa irmã Raquel Trajano Chegou tarde não Raquel Chegou na hora certa A mensagem A mensagem Já nem começou Marleide Aleluia Ela pergunta aqui Pronto Marleide Pedral Ela pergunta Endereço que tem Pra pedir a Bíblia da mulher E por onde? O endereço é WhatsApp Olha aí Que as irmãs moderadoras Esse povo que tá aí De letrinha azul A Patrícia Que tá aí no canal Do pastor Chico Chagas A missionária Érica Borges Que está aqui no meu canal Aparecida Borges Elas estão fixando aí Manda a irmã 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 Marleide Uma mensagem Pro WhatsApp 849 9907 8526 Aí você diz Eu me interessei Pela Bíblia da mulher E aí a gente Manda as fotos Manda tudo direitinho Quando você quer comprar No cartão de crédito Você diz Eu quero comprar No cartão de crédito Que a gente manda O link do valor Da sua compra Tá gente? Por cartão de crédito A gente não fica Com cartão de crédito De ninguém A gente manda o link E você passa aí Do seu celular Tá bom? E você manda o comprovante Pra gente A irmã Adriana Nascimento Está perguntando Como faço Para ver outras Bíblias Só entrar no WhatsApp Da Livraria Moriá 849 9907 8526 Lá tem Um catálogo Com várias fotos Do material Que temos Na Livraria Moriá E além disso Qualquer dúvida Pode entrar em contato Que nós tiramos Pronto Muito bem Mostra aí pra elas A casinha Olha Aqui nós já estamos No WhatsApp Da Moriá Mostra pra elas aí Bem pertinho Entrou no WhatsApp Da Moriá Tem esse simbolozinho Olha Aqui A casinha Clica nele Olha Tudo isso aqui É material Da Livraria Moriá Vocês podem estar Visualizando E mandando pra gente Perguntando valor Tirando dúvida Você clicou em cima dele Clica em cima De qualquer coisa Sara Cliquei em cima Aqui na Arpa Cristã Por exemplo Daqui Eu coloco Conversar com a empresa Não é isso? Isso Conversar com a empresa Já vai a fotinha Eu já faço minha pergunta Quanto custa essa Arpa É Quanto custa Entendeu? É bem simples Gente A gente pensa que é coisa Mas não é Entrou No WhatsApp Tem a casinha Clicou na casinha Você vê os produtos Clicou no produto Aí tem Conversar com a empresa Clicou Você já manda dizer Qual for o produto Quando você clica Já sai a fotozinha Do seu produto Pra gente Tá? É bem simples Então vamos mandar Alô aqui pro pessoal Mansara Bom dia aí pro seu canal Vamos lá Muito bem Quem tá aqui com a gente Nós já temos 149 pessoas Aqui ao vivo Aí no canal Do Pastor Chico Thiago Estamos com quem? 223 pessoas Aqui ao vivo Com a gente Moderando aí Patrícia Silva Irmã Daniela Botelho Ela faz uma pergunta Que pode ser Que seja interessante Pra todos nós aqui Quantos dias demora Pra chegar o pedido Olha gente Tem gente que faz um pedido Olha Deixa eu explicar aqui pra você Tem gente que faz um pedido Esses pedidos A gente põe Todas as quartas No correio Você me comprou na segunda Mas eu mando na quarta Você me comprou na sexta Mas eu mando na quarta Da semana seguinte Certo? E depois de postado O correio demora em média De 8 a 15 dias Tem pessoas que recebem com 6 Tem pessoas que recebem com 8 Tem outras que recebem com 12 Tem outras que recebem com 15 Então o correio Ele não dá Isso é norma do correio Ele não dá previsão pra ninguém Vai chegar tal dia Não Por quê? Porque o correio Ele depende de estrada Ele depende de carro Ele depende de carteiro Entendeu? Então já que o correio Não dá previsão De quando chega O dia que chega Eu também não posso dar Né? Então espero que vocês me entendam Mas em média Demora de 8 a 15 dias O pedido Agora as vezes você faz o pedido Que você está tão ansioso Já houve gente Fazer pedido a mim Num dia No outro dia Perguntar Missionária Chega hoje o pedido? Gente Eu estou mandando pelo correio Eu ainda não tenho O meu jatinho particular Certo? Não tem como chegar Você me pedir num dia No outro dia Querer que já esteja aí Não tem como E tem E tem Se você disser assim Porque a Morial Ela paga o correio Se você disser assim Missionária Eu quero pelo SEDEX Aí você vai pagar o SEDEX Que por sinal É caríssimo Tá? Missionária Eu quero que você mande pelo SEDEX Você Dizendo que quer pelo SEDEX Você manda o dinheiro do SEDEX A gente pesa Encomenda Agora eu digo a vocês Não é barato E chega com 24 horas A 48 horas Mas É dessa forma Tá? Então SEDEX A gente não tem como Pagar Para Para mandar Para o SEDEX Os pedidos Tá bom? Mas se você está Com a pressa grande Quer Pelo SEDEX Você diz Eu quero pelo SEDEX Pai do Senhor Boa tarde Muito bem Renata A Adriana Nascimento Diz que era uma Bíblia Grande Marrom A gente tem ela Média Marrom Bíblia da Mulher Cristã Inclusive no catálogo Tem ela aí Tá? Bíblia da Mulher Cristã Aleluia Tem Bíblia Grande do Pregador Essa é a Bíblia Grande do Pregador Essa que eu mostrei aqui Já é a Grande Já é a Grande Já é o maior tamanho Muito bem Missionária Lembrando que a Livraria Moria Ela não vende atacado Não, não Deixar isso bem claro Porque teve uma pergunta Da irmã Suerda Souza Ela perguntou Se vendia atacado Quanto ficaria o preço De uma tal Bíblia Aí vamos deixar bem claro Irmã Suerda Suerda Souza Perdão A Livraria Moria Não vende atacado Só no varejo Tá certo? Isso, isso Muito bem Uma segunda pergunta Aí vamos Um abraço aí Para a Quitéria Dantas O Agne Kleino Tavares de Paula Luzinete Alves No canal Pachor Chico Chagas Tivemos um pedido de oração Aqui bem especial Missionária Por uma mulher Né Estava gestante Ela foi fazer a cirurgia E perdeu o bebê Durante a cirurgia Ela pede oração Por ela E pela sua família Vamos estar orando Sem no final do programa Por você E pela sua família Para Deus chegar com pressa Tá bom? Muito bem Um abraço Para Rocherlande Carvalho Aleluia Ana Márcia Mesquita De Teresina Piauí Muito bem Glória a Deus Um abraço também Para nossa irmã Isabel Gomes Glória a Deus Caleb Henrique Talita De Belo Horizonte Minas Gerais Aproveita gente Bota aí o nome Da sua cidade O nome Né A sigla do seu estado Para a gente estar dizendo aqui Tá bom? Elis Regina Lá de São Paulo Muito bem Joelma De Salvador Bahia No Facebook No Facebook Hoje A luz do Pai Muito lindo Muito lindo por sinal Glória a Deus Vamos ouvir Vamos ouvir E voltamos já Já faz algum tempo Eu sinto tanta saudade, sinto tanta saudade De quando a gente conversar Filho, você lembra aquele dia sozinho em seu quarto Quando você chorou? Dizendo, pai, eu não aguento mais É tão forte a dor Não vou suportar Está doendo, não Filho, entenda que jamais te abandonei Tuas lágrimas em risos transformei Quando você sorriu era eu Eu te esperei de braços abertos Estava ansioso pra te ver voltar Pois quando o filho arrependido a casa retorna O pai prepara tudo para pensejar Você tem valor insalculável Paguei um alto preço por você na cruz Te amo e te confio, eu não desisto Volta logo Meu filho Filho, você lembra aquele dia sozinho em seu quarto Quando você chorou? Quando você chorou? Quando você chorou Dizendo, pai, eu não aguento mais É tão forte a dor Não vou suportar Não vou suportar Está doendo tanto Filho, entenda que jamais te abandonei Duas lágrimas em risos transformei Quando você sorriu era eu Cuidando de você Eu te esperei de braços abertos Estava ansioso pra te ver voltar Pois quando o filho arrependido a casa retorna O pai prepara tudo para festejar Você tem valor e calma meu Paguei um alto preço por você na cruz Te amo e te amo e te confio, eu não desisto Te amo e te confio, eu não desisto Volta logo Eu te esperei de braços abertos Estava ansioso pra te ver voltar Pois quando o filho arrependido a casa retorna O pai prepara tudo para festejar Você tem valor e calma meu Paguei um alto preço por você na cruz Te amo e te confio, eu não desisto Volta logo Meu filho Te amo e te confio, eu não desisto Volta logo Volta logo Meu filho Você está na Rádio e TV Pão da Vida E o programa Jesus, eu e elas Apresentação Missionária Aparecida Borges Rádio e TV Pão da Vida A sua rádio, a rádio da sua família Amém? Voltamos aqui, vamos agora de reflexão A reflexão de hoje tem como tema Curadas do Pão Diário para Mulheres Na Livra Nemoriar vocês encontram Para comprar, viu? Muito belo Só vai mudar a capa, mas as reflexões são as mesmas, viu? Entra lá no WhatsApp da 849-9907-8526 Curadas Leitura em Marcos 8, 22-38 Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria A cura nunca foi uma questão clara para mim Embora eu nunca tenha experimentado uma restauração física milagrosa Vi a mão poderosa, provedora, de Deus agir em meu corpo e no de outras pessoas Porém, minha teologia e prática colidiam quando não via Deus se mover da maneira como eu esperava Recentemente, porém, ele me concedeu mais entendimento quando no culto de jovens fui à frente para receber a oração por um menisco rompido Com adolescentes à minha volta, senti-me humilhada por ser a destinária de suas orações Especialmente porque muitos deles se esforçam para crer que elas são válidas ou desejadas Mas senti-me honrada ao ouvir a oração de uma jovem de 27 anos Em sua vida, Deus a respondeu por meio de uma mastectomia, não por livramento milagroso Profundamente emocionada, enquanto ela orava pela minha necessidade Vi naquele momento a grandeza de Deus e a complexidade de seus caminhos Meu menisco rompido, pouco importante A batalha de vida e morte daquela mulher e um Deus fiel A oração é um acesso de extremo privilégio Os caminhos de Deus são superiores ao que conseguimos compreender Mas há algo que podemos saber a respeito da cura Jesus nos redime do pecado O triunfo de Jesus não exclui o sofrimento Deus acolhe e incentiva nossos pedidos Assim como o cego de Marcos 8 não recebeu sua cura da mesma maneira que os outros As nossas histórias também variam na maneira de Deus executar os seus planos para nossa vida Os braços de Deus são fortes para nos salvar e seus ouvidos estão prontos a nos ouvir Reflexão de hoje curadas do Pão Diário para Mulheres E você pode adquirir o seu na livraria Moriá Amém? Amém! Custa apenas 45 reais esse Pão Diário para Mulheres Amados, a gente quer aproveitar e dar aqui um recadinho, um convite A você, mulher de Mossoró, aqui da nossa cidade, Rio Grande do Norte Nós vamos ter agora, sábado, dia 17, a tarde do encontro A tarde do encontro, sábado à tarde, às 14h30, no auditório do Templo Sede Aqui na Assembleia de Deus, na Avenida Leste e Oeste Nós vamos ter a tarde do encontro só para mulheres Com o tema Mulheres Chamadas para o Novo Tempo Será uma tarde de ministração da Palavra de Deus Uma tarde de louvor, de adoração Estará ali o conjunto Cântico de Ana A nossos irmãos João de Deus e Zélia Aquela dupla que sempre está conosco nas nossas festividades E em encerramento daquela tarde nós teremos um maravilhoso coffee break Para todas as mulheres que chegarem ali Quanto eu tenho que investir? Quanto é cobrado? Nada! Você só tem que ir disposta a ouvir a voz de Deus e a dar glória Amém? Portanto, você que é aqui de Mossoró, você mulher Vai lá, a tarde do encontro Irmã Aparecida, eu não sou da Assembleia de Deus Eu sou da Igreja Batista Eu sou da Igreja, essa, aquela Presenteriana, não tem problema A tarde de encontro é para nós mulheres Independente de denominação Amém? Então vamos estar aguardando vocês ali A partir das duas e meia da tarde Lá no auditório do Templo Sede Todas serão bem-vindas E já que estamos falando, né, de evento para mulheres Você tem uma grande oportunidade de viajar conosco Na caravana para Gramado Encontro de Mulheres em Gramado Vai ser aí no mês de setembro do próximo ano E por que que Irmã Aparecida tem que falar isso aqui agora Com o ano de antecedência? É porque quem compra o pacote agora Sai na frente Sai com suas vantagens Você vai ter aí 14 meses para pagar o seu pacote, né A sua viagem No caso agora, parece-me que é 12 meses Porque quando vai se aproximando Vai diminuindo o prazo, né Então já está com dois meses que a gente lançou a caravana Você vai entrar em contato com a nossa irmã Aninha Lá da Atalaya Tool Certo? E aí você vai ver Aqui o vídeo que a gente vai passar para vocês Logo em seguida a gente vai estar dando aqui O telefone da nossa irmã Aninha Ali você vai ter a oportunidade de participar Certo? Do Encontro de Mulheres em Gramado Nós vamos ter duas noites de ministração, de louvor, de adoração No hotel mesmo Chegou do passeio, toma-se banho, janta-se Aquele jantar delicioso ali em Gramado Um hotel de primeira para a gente ficar Certo? Então você vai assistir E vai participar do Encontro de Mulheres E durante o dia, irmã Aparecida Bom, durante o dia você vai conhecer A fábrica de chocolate Você vai conhecer igrejinha Vai conhecer as lojas, né Dos calçados Você vai conhecer o passeio No trem Maria Fumaça Enfim, você vai ver agora aqui no vídeo Aproveita, Sara, aumenta aí o som E bota perto da telinha E você vai entrar em contato com a nossa irmã Aninha Para você que não sabe, a nossa irmã Aninha Ela é a proprietária da Atalaya Tool Juntamente com o nosso irmão Gessé E é um povo que gosta de viajar E faz tudo para você viajar também, tá? Então passa aí, roda aí esse vídeo Para as irmãs, não só apenas, né Ganhar fé, mas também ter atitude Tudo começa com atitude Se você ficar, ah, eu queria ir, eu queria ir E nem ligar para saber quanto é que é Você não vai não, tá? Então liga, procura se informar Veja a melhor forma que você pode parcelar isso aí 23 com a missionária Aparecida Borges Mulheres, imagine aí Todas nós lá em Gramado Louvando a Deus, exaltando o Senhor E viajando E aproveitando, né? Faça esse investimento na sua vida Você cuida de casa, você cuida de marido Você trabalha Invista em você Invista no seu enriquecimento espiritual E ao mesmo tempo, no seu lazer Você vai conhecer coisas que você ainda não conheceu Gente, se você entrar no passeio do trem Maria Fumaça É bom demais É bonito Aquelas músicas, né? De época Da migração italiana Gente, é lindo Então, tem muita coisa E a irmã Aninha manda para você o roteiro, tá gente? Quando você entra em contato Ela manda o roteiro para você Manda as formas de pagamento Irmã Aparecida, como eu faço? Qual o telefone da irmã Aninha? Vamos lá, Sara Papo, tá aí? O telefone da nossa irmã Aninha É o 86 Anote aí para você ganhar marra Para ir com a gente para Gramado Vamos agir por fé O crente vive pela fé e não por vista 86-998-14-6099 Vou repetir 86-998-14-6099 Você entra em contato com a nossa irmã Aninha Que é a proprietária da Atalaia Tu E diz para ela E ela diz para você tudo direitinho Passa para você roteiro Passa para você tudo que está incluso na viagem Então, você vai ter aí Mais tempo para pagar Já tem mulheres aqui de Mossoró Mulheres do Piauí Mulheres do Ceará Já pagando esse pacote, tá gente? Então, não perca tempo Vamos nos encontrar ali em Gramado Em nome de Jesus Amém, irmã Sara? Amém Há mais alguma pergunta? Não, senhora Então, vamos para a palavra, né? Livro do profeta Isaías Capítulo 32 Esse capítulo Apesar de ser um capítulo bem conhecido É um capítulo muito atual Porque como naquela época Que estava se precisando De ser levantado Um exército de mulheres Como nos dias atuais Deus manda um recado Às mulheres de Jerusalém Às mulheres que estavam acomodadas Adaptadas à mesmice Acomodadas à situação Vingente naqueles dias E Deus levanta Isaías Capítulo 32 Olha o que diz a palavra Versículo 9 Diz assim Levantai-vos, mulheres Que estáis em repouso Vós, filhas Que estáis tão seguras Levantai-vos E ouvi a minha voz Como é que diz aí a sua versão? A sua versão acho que é NVI também, né? NVI é mesmo É, mas eu li aqui Não foi na NVI, não Eu li aqui Foi na corrigida mesmo Aproveite e leia Isaías É, Isaías 32 e 9 Na NVI, vocês No lugar de repouso Chama-se Mulheres que vivem sossegadas Será que hoje nós temos mulheres Que vivem sossegadas? Que elas não querem pagar preço Que elas não querem nada com Deus Que elas não querem nada com Bíblia Que elas não querem nada com o Espírito Santo Mas elas querem as bênçãos de Deus Elas querem a ajuda de Deus Elas querem o fortalecimento de Deus Quando na verdade elas não querem o envolvimento com Deus Olha aí o que diz na versão NVI Vocês mulheres Tão sossegadas Levantem-se e escutem-se Escutem-me Vocês filhas que se sentem seguras Ouçam o que lhes vou dizer Muito bem Deus manda esse recado para as mulheres de Jerusalém Essas mulheres Elas estavam Segundo o relato bíblico Elas estavam vivendo dias de apatia Apatia espiritual Elas já não tinham mais envolvimento Com a causa Do reino de Jerusalém Cada um tinha sua vida Estava vivendo de forma regalada Estava vivendo de forma confortável E aí por que buscar a Deus Por que pagar preço Por que querer uma vida de retidão Pois bem Aí Deus manda essas mulheres levantarem Na verdade o que é levantar Levantar é se pôr em pé Levantar é sair do comodismo Levantar é se erguer do chão Levantar é sair da cama Levantar é suspender Levantar é estabelecer uma posição Aí o Senhor diz Levantai-vos mulheres que estáis em repouso O que é estar Além de verbo estar significa Em um dado momento Encontrar-se em uma determinada posição Em um dado momento Estar permanecendo Em uma mesma situação Então aquelas mulheres Estavam adaptadas E Deus mostra isso Vós que estáis tão segura O estar seguro aqui Significa dormir Estar sepultado Estar confortável na posição Estar colocado em uma posição Aí o Senhor faz um convite E ouvir a minha voz Ouvir a voz é perceber Pelo sentido da audição Ouvir a voz é atender Ouvir a voz é despertar É despertar Ninguém ouve Se não estiver despertado Ouvir a voz é obedecer Ouvir a voz é estar atento Então Deus disse Você saia Da sua posição De prostração De mesmice De adaptação De conforto pessoal E venha ouvir Porque eu tenho algo para falar E você vai ver Que no relato De Isaías 32 O Senhor fala Que daqui a um ano Elas iam enfrentar cerco Daqui a um ano Elas iam enfrentar crise E Deus antecipadamente Queria preparar As mulheres de Jerusalém Para o desafio Que elas iriam enfrentar Lá na frente Aleluia Ele chama essas mulheres Para romper Uma surdez espiritual Você vai encontrar O escritor aos hebreus Lá no capítulo 5 E versículo 11 Ele dizendo A esse respeito Temos muito o que te dizer Mas de difícil interpretação Porque vos tornasses Tardio em ouvir Então quando o escritor Aos hebreus Fala Para aquele seu público Naquela epístola Aos hebreus Ele está dizendo Eu tenho muita coisa Para falar Mas vocês estão Se tornando tardio em ouvir O que é uma pessoa Tardia em ouvir É uma pessoa que ouve Mas que não presta atenção Mas que não desperta Falando ainda De surdez espiritual Paulo escrevendo A Timóteo Na sua segunda epístola Capítulo 4 Versículo 4 Ele diz assim Que nos últimos dias Se recusariam A dar ouvidos A verdade Voltando-se As fábulas Vocês já observaram Que na presente época Na presente conjuntura Que nós estamos vivendo As pessoas Elas dão mais Credibilidade A mentira Do que a verdade É como se a mentira Ela tivesse mais Apoio Aceitação É tanto que Que É uma ferramenta Que eles usam Na internet Principalmente com relação Às As celebridades É fulano de tal Declarou-se Que era isso Você clica naquela notícia Não é nada daquilo Mas eles sabem Que a pessoa É mais tendenciosa A ouvir A querer Atentar Para o que não presta Então eles jogam A mentira Na internet Que é exatamente As chamadas Notícias Fakes Falsas E aí nós vamos ver Que a audição Espiritual Ela é muito importante Até o ponto De Deus Estigar De Deus Confrontar De Deus Chamar As mulheres De Jerusalém Se levantem Voz Que estáis Tão seguras E ouvir A minha voz Gente Quando eu encontro Na Bíblia Um Deus Que manda As mulheres Se levantar Que manda As mulheres Se posicionar Eu só penso Que esse Deus Está querendo contar Comigo Sim ou não Eu só penso Que esse Deus Está me convocando Para um desafio Sim ou não Eu só penso Que esse Deus Está querendo Me colocar Numa linha De batalha Porque ele manda Justamente eu Mulher A sair Do estado De apatia De mesmice Muito bem A Bíblia Mostra claramente Nós temos Os cinco sentidos Quem sabe Os cinco sentidos Visão Audição Paladar Olfato E tato E a visão Ela fala Do ato Ou do efeito De ver Atos 18 Versículo 9 10 Diz o Senhor Em uma visão A Paulo Olha Deus mostrou em visão Ou seja Ato ou efeito Viver Não temas Mas fale E não te cales Pois eu sou contigo E ninguém lançará Mão de ti Para te fazer mal Porque tenho muito povo Nesta cidade Paulo estava vivendo Dias de desafio De desafio De chamada Paulo estava vivendo Dias de desafio Na obra de Deus Mas Deus disse Se você se levante Não tema Fale Não se cale E Deus aparece A Paulo Em visão Em Atos 18 Está isso Para Paulo Deus falou Em visão Para Samuel Deus se revelou Por meio da audição Lembra de Deus Chamando Samuel E Samuel Ia lá Onde estava Onde estava Entramos Para desenvolver Na vida de Samuel Então você quer Muitas vezes dizer Eu tenho uma chamada Deus tem um propósito Na minha vida Teu promessa Tem gente Tem chamada Tem propósito Tem promessa Tem chamada Tem propósito Tem promessa Mas ele não quer ouvir O que Deus tem Para falar Para ele Ele só quer Massagem No ego Mas quando Deus O confronta Onde ficou O chamado Onde ficou A promessa Onde ficou O projeto Está tudo Imbuído Aí Os projetos De Deus As chamadas De Deus As promessas De Deus Também incluem Os confrontos De Deus Né Os Os cascudos Vamos dizer assim Como a gente gosta De dizer aqui no Nordeste Né Uma palavra Nordeste Inês Os cascudos De Deus Então muitas vezes Você tem uma promessa Mas você não está Se habilitando A ouvir O que Deus tem Para falar Para você Nós encontramos Isaías 55 Versículo 3 O Senhor dizendo Ouvi E a vossa alma Viverá Ninguém Ao longo da história E ao longo Da narrativa bíblica Ninguém nunca perdeu Em dar ouvidos A voz de Deus Ainda que essa voz Pareça ser punitiva Ainda que essa voz Pareça ser uma voz De confronto Mas é a voz de Deus Gente É tudo de bom Papai falando com a gente Ainda que seja carão É gostoso Porque está escrito Aquele que eu tomo Por filho Que não é bastardo Eu corrijo Está escrito Ele escrevendo Aos hebreus Aleluia Isaías 34 4 e 1 O Senhor diz Chegai-vos Nações Para ouvir E vós Povos Escutai Deus diz Vinha-se Chegue aqui Nações Para ouvir Povos Escutai Então como eu quero Ter intimidade Com Deus Como eu quero Ter um projeto De Deus Na minha vida Como eu quero Ter uma promessa Cumprida de Deus Na minha vida Se eu não quero Ouvir Os caminhos Os meios As exigências Deus não anda Desenvolvendo Projeto De toda forma Gente A gente tem Que estar Enquadrado Na perfeita Vontade De Deus Para viver Esses projetos Viver Esses propósitos Aleluia A palavra Propósito Ela está Tão em uso Que se você Se você For para os rios Do Instagram Você vai ver Toda hora Gente As celebridades Gospel É pastor É pregador É não sei quem Não mais não sei quem É os influencers Tudo falando Em propósito Mas de quanto Ou o quanto Você sabe Desses propósitos A Bíblia nos mostra Os propósitos De Deus Na vida de Davi Mas isso Não impediu Davi De fugir Da espada De Saul Estava tudo ali Era o pacote Completo Do propósito Davi tinha que Passar pela Aquela escola De desafio De fugir Da espada De Saul Fazia parte Do propósito A Bíblia fala Do propósito De Deus Na vida de Samuel É maravilha Mas quantos anos Samuel passou Simplesmente Abrindo e fechando As portas Do templo E os filhos De ali Campeando Mandando Desmandando Na terra Mas Samuel Na posição De servo De servo Servindo Na vida Na vida de Ruth E Ruth Volta Juntamente Com Noemi Para Belém Acompanhando A sua sogra Ambas Viúva Ai que lindo Propósito De Deus Que coisa linda Deus fez Na vida de Ruth Fez Mas isso Mas isso não Impediu Ruth De ter Que rebuscar Espigas Nos cantos Do eirado Do campo De Boaz Até então Ela não sabia Que iria se tornar Senhora do campo Mas foi para Uma posição De estrangeira Para uma posição De necessitada Para uma posição De viúva Mas estava tudo No pacote Do propósito Aquela Que viria a ser A senhora Do campo Primeiro entrou No campo Como rebuscadora Não chegou lá Dizendo Ei eu vou ser A mulher de Boaz E eu quem vou mandar Aqui no pedaço Não, 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 não Uma mulher Disposta A levantar-se Para ouvir A voz de Deus Com certeza Vai ter um Deus Disposto A levantar-se Para cumprir Os projetos Dele Na vida Dessa mulher Glória a Deus Aleluia A Bíblia fala Também Aleluia Do sentido Do paladar O salmista No salmo 119 Versículo 103 Ele diz Quão doces São as tuas Palavras Ó Deus Ao meu paladar Mais doces Do que o mel A minha boca Você sabia Que a gente Tem um paladar Espiritual Que a gente Prova as doçuras De Deus Por meio Da sua palavra Gente tem hora Que a gente Está lendo a Bíblia Que é melhor Do que qualquer Pedaço De pudim Olha que Sara Gosta muito De pudim Viu gente Vou logo Entregar a Sara Aqui Sara é fã Zona de pudim Né Sara Olha gente Mas tem hora Que você está Tão envolvida Na palavra De Deus Você está Tão Tão compenetrada Deus está Te alimentando Que é melhor Do que qualquer Pedaço De pudim É melhor Do que qualquer Risoto Olha que eu sou Apaixonada Por risoto Viu Arruzinho Risoto É bom demais É melhor Do que qualquer Salpicão Do que qualquer Creme de frango É melhor Do que qualquer Feijoada Porque Porque os ouvidos Por isso que o salmista Diz Quão doces São as tuas Palavras Ao meu paladar Onde era que estava O paladar O paladar do ouvido O paladar de ouvir A voz de Deus Aleluia Jó capítulo 6 E versículo 30 Diz assim Há iniquidade Na minha língua Ele faz uma pergunta Ou não poderia O paladar Discernir A malícia Gente A gente tem um paladar Espiritual Que ele é pelo ouvido Sabia que a gente Tem um paladar espiritual Que ele é pelo ouvido Por isso que a gente Tem que ter tanto cuidado Com aquilo que a gente ouve É O paladar espiritual Da gente Vem pelo ouvido Também Não só pela visão Mas pelo ouvido E tem hora Que chega uma pessoa E fala com você E quando ela fala A conversa é tão bonita Mas o paladar espiritual Que está no ouvido E o Espírito de Deus Que testifica No seu coração Diz É falso É mentira Não é nada disso E Deus começa A lhe dar o rao x Do céu Daquela pessoa Aleluia E você diz Meu Deus Se não fosse o Espírito Santo Teria te enganado Né Mas não engana Porque ele habita na casa Aleluia Glória a Deus A Bíblia mostra mais O que? Mostra Aleluia O sentido do olfato Do cheiro Né Do cheiro Do faro Isaías No capítulo 13 Versículo 24 Ele diz assim Em lugar de perfume Haverá mau cheiro Ele falando Sobre o pecado De Israel Ele diz Olha No lugar de vocês Cheirar Vocês vão ter Fedor Porque o pecado Está gerando Fedor Sabia que o pecado Feda irmã Você que está aí Você sabia Que o pecado Fede Sabia que tem homens Que estão dentro da igreja Olha que eu estou falando Viu E a gente não quer aqui Massagear ego De ninguém E nem queremos também Confrontar ninguém Por isso não estão dando nome Mas tem homens crente E tem mulheres crente Também Crente entre aspas Tá gente Que fedem a pecado Pecado Estão dentro da igreja Mas não conseguiram Se desvencilar do pecado Não são libertos Gente Não se enganem Tem muito joio No meio do trigo Muita gente Que canta como crente Prega como crente Evangeliza como crente Mas não tem vida de crente Nos bastidores Da sua vida Tem fé dentina Nos bastidores Da sua vida Tem vida dupla Na igreja É uma pessoa Em casa Representa o mesmo papel Que representou Lá na igreja Mas nos bastidores Da sua vida Ele alimenta Uma rede Uma cadeia De pecado De engano Mas Deus Quer libertar você Dessa situação Glória a Deus Aleluia Segundo Coríntios 2 Versículo 14 e 15 Gente Eu acho esse versículo Belíssimo Inclusive ele foi tema Do nosso Reme Agora no começo De setembro Que diz assim Mas graças a Deus Que sempre nos faz Triunfar em Cristo E por meio de nós Manifesta em todo lugar O cheiro Do seu conhecimento Pois para com Deus Nós somos O bom cheiro De Cristo Aonde o crente vai O cheiro Agradável De Cristo Deve Acompanhá-lo Acompanhá-lo O cheiro Agradável De Cristo Deve Acompanhá-lo Filipenses 4 e 18 Paulo escrevendo Aos crentes Que estavam Na cidade de Filipes Ele diz assim Mas bastante Tenho recebido E tenho Em abundância Cheio estou Depois que recebi De Epafrodito O que da vossa parte Me foi enviado Aí ele diz assim O que eu recebi Vocês enviaram Para mim Foi como Cheiro suave Como sacrifício Agradável Aprazível A Deus Foi tão bom Aquelas ofertas Que Paulo recebeu Que ele comparou A cheiro suave Ele comparou A sacrifício Agradável E aprazível A Deus Ou seja Atitudes Que mais Parecem Essência De perfume Será que eu estou Perfumando Deus Me ajude Perdoe Senhor Todo e qualquer Fedor Que houver Na minha vida Será que na faculdade Eu estou Perfumando Deus Será que na vizinhança Eu estou Perfumando Deus Será que no meio Da minha parentela Deus me guarde De fedor Será que eu estou Sendo o bom Cheiro de Cristo Será que no comércio Deus me perdoe Será que eu consegui Ser Será que eu Sou o bom Cheiro de Cristo Tato É outro sentido Do nosso corpo Eu falei sobre visão Falei sobre audição Falei sobre o olfato Que é o cheiro Falei sobre o paladar E agora vamos falar Sobre o tato A Bíblia fala De um homem Que teve uma grande vitória Porque Deus o deu Mas ele utilizou O tato Que homem é esse? Sansão Sansão estava cego No templo Do Deus Dagon Olhos vazados Sansão não tinha como Mirar naquelas colunas Mas ele pede Alguém Que o coloque Próximo As colunas Do templo Aleluia Glória a Deus Tato Fala de sentido De conhecer De apalpar De perceber De consistência De temperatura De sentir O tato É algo tão incrível Que se você tiver Num canto E uma formiguinha Daquelas bem pequenininhas Aquelas minúsculas Que mal você enxerga Se ela passar No seu braço Você sente Sente ou não sente? Sente Você sente Você vai lá Você sente que alguma coisa Está andando sobre você Por que você sente? Porque você tem o tato É um dos órgãos Do seu sentido Audição Paladar Olfato E tato Aleluia Atos 17 27 Diz assim Deus se existe Para que nós O buscássemos E talvez Tateando O pudéssemos Achar Ainda que não está longe De cada um de nós O tato O tato É dado Por meio De aproximação Sentido De contato Né? Quando O crente Quer maior intimidade Com Deus Ele derruba Sansão Derrubou as colunas Do templo Do Deus Dagon E o crente Quando ele quer mais Intimidade com Deus Ele derruba As colunas Da desobediência Juízes 16 E 26 Disse Sansão Deixa-me Apalpar As colunas Aleluia Deixa-me Apalpar As colunas Ele sabia Que a visão Não iria funcionar Mas o tato Estaria ali Aleluia Então Sansão Abala as colunas Do templo Do Deus Dagon E nessa tarde Quando eu estava Lendo essa palavra Hoje pela manhã Na minha casa O Senhor falava Ao meu coração Colunas De desobediências Que precisam Ser abaladas Da nossa vida Colunas De desobediência Que nos levam Ao descrédito Muitas vezes Alguém na sua rua Não quer abraçar O seu Jesus Não quer aceitar O seu Jesus Porque na sua vida Tem uma coluna De desobediência Que aquela pessoa Identificou E ela não quer Jesus Por causa da sua coluna De desobediência Colunas De desobediência Que geram Vergonha Coluna De desobediência Que gera Distanciamento Coluna De desobediência Que geram Bloqueios Nessa tarde Elas podem ser Desfeitas Aleluia Glória a Deus Aleluia Então Deus Manda as mulheres De Jerusalém Se levantar Levantai-vos Mulheres Que estáis Em repouso E ouvi A minha voz Vós filhas Que estáis Tão seguras Dai ouvido As minhas palavras Porque Daqui a um ano E dias Vós sereis Turbadas Vocês não vão Continuar nessa Mesma alegria Deus estava dizendo Assim Olha Vocês estão vivendo Um processo Um processo De surdez Um processo De indiferença Espiritual E se vocês Continuarem Assim Vai ter cativeiro Para a vida De vocês Vai ter prejuízo Para a vida De vocês Vai ter prejuízo Para a nação Vai ter prejuízo Para o Israel Como um todo Por que é que Deus Nos quer levantar Sara Agora eu vou prezar Que você me ajude Tá Primeiro Deus Nos manda levantar Porque ele quer Retribuir Salmo 41 e 10 Tô com ele aberto Mas lê aí Mas tu ó Senhor Salmo 41 10 Diz assim Mas tu Senhor Tem misericórdia de mim Levanta-me Para que eu lhes retribua Amém Amém Quando Deus Manda levantar Ele manda levantar Para retribuir Quando Deus Manda levantar É porque ele tem algo Preparado Para nos entregar Aleluia Vamos lá para Atos 26 e 16 Diz assim Mas levanta-te E põe-te Sobre os teus pés Olha o que Deus Manda Paulo levantar Olha o que Deus Tinha para a vida De Paulo 26 e 16 E atos Isso Agora levante-se Fique em pé Eu lhe apareci Para constituí-lo Servo e testemunha Do que você viu A meu respeito E do que lhe mostrarei Eu lhe constituí Para quê? Para servir de testemunha Testemunha Na versão corrigida Ele diz Levanta-te Porque por isso Te apareci Para te pôr Por ministro Servo e testemunha Servo e testemunha Ministro Então Deus Quando nos manda levantar Aleluia É porque ele tem algo Preparado Para nos entregar E Deus não pode Nos entregar A gente na mesma Posição De procrastinação De mesmice Levantar para a chamada Era o que Deus Estava dizendo para Paulo Levante Porque eu quero você Como servo Eu quero Te pôr como ministro Levantar para ouvir Foi o que Deus fez Com as mulheres de Jerusalém Levantai-vos E ouvir A minha voz Levantar para ouvir Levantar para iluminar Isaías Olha lá 60 Versículo 1 Levanta-te Deus manda dizer Para a nação de Israel Foi uma nação inteira Deus disse Levanta Eu quero que vocês Brilhem 60 Versículo 1 Isaías Levante-se Refúgia Porque chegou a sua luz E a glória do Senhor Raia sobre você Levanta-te Resplandece Na versão corrigida Diz Aí diz Levanta-te Refúgia Porque já vem A tua luz E a glória Do Senhor Está nascendo Sobre ti Se levante Que eu quero iluminar O teu caminho Eu quero iluminar A tua história Eu quero iluminar O propósito Eu quero iluminar O teu entendimento Levante Levante Oh glória Isaías 58 1 Sara Clame em alta voz Grite alto Não se contenha Levante a voz Como trombeta Anuncia ao meu povo A rebelião dele E a comunidade Jacó Seus pecados Olha aí Levanta-te Em alta voz Não te detenha Levanta como voz De trombeta E anuncia ao meu povo As promessas É A rebelião dele Anuncia as promessas Anuncia ao meu povo A rebelião dele A rebelião Rebelião Tem gente que quer ir para o escudo Só para ouvir Deus anunciar as promessas Só para ouvir Deus anunciar Coisa boa Mas aqui Deus está dizendo Para Isaías Levante E anuncie para o meu povo A rebelião O que mais Sara? A rebelião Dele E a comunidade De Jacó Os seus pecados Anuncie a rebelião E o pecado do povo Anuncie Clame em alta voz Não te detenha Ou seja Não pare Anuncie a rebelião E o pecado Anuncie a rebelião E o pecado Tem gente que acha Que você falar De pecado No culto Atrapalha o culto Conversa é essa Meu irmão Tem algumas igrejas Neopentecostais Que você pode pregar Sobre tudo Mas se você for pregar Sobre o pecado Só falta sair de lá Pedrejado Porque a Bíblia diz Que nos últimos tempos Muitos Muitos Acumularão Para si Comichão Nos ouvidos Querendo dar ouvido A doutrina de demônio Ou seja Não quer transformação não Quer viver do mesmo jeito Toto Toto Levantar Para estar aceso Isaías 43 Versículo 17 Leia aí na versão De ver aí Filho Isaías 43 17 Diz assim Que fez saírem juntos Os carros e os cavalos O exército e seus reforços E eles jazem ali Para nunca mais se levantarem Exterminados Apagados como um pavio Olha aí Ele disse Eles juntamente se deitaram Na versão corrigida Nunca se levantarão Estão extintos como um pavio Como que se apagaram Nunca se levantarão Então Quem está apagado Não quer se levantar Isso que Deus denuncia Aqui por meio de Isaías Mas a gente tem que se levantar Para estar aceso A posição de estar Deitado Apagado É uma posição de extinto Aí vejo o versículo 18 Não vos lembrei Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Ah Como é? Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Não vos lembrei Lembrei das coisas passadas Nem considerais Considereis As antigas Tem pessoas que aceitaram Jesus São novas criaturas Batizado com o Espírito Santo Mas por que você ainda deixa seu pé lá na senzala? Você não é mais escravo Vive se lembrando do passado Aquele forrózinho que eu ia Era bom demais Era bom demais o que pai? Tu era cavalo do diabo Tu ainda está dizendo que o negócio desse era bom? Conversa que era bom que nada Essa noite nós estávamos lá em casa Jantando Foi essa noite Eu tenho uma televisão na cozinha Enquanto eu vou ajeitando alguma coisa para jantar Jantando A televisão fica E de repente estava passando uma novela E quando estava passando aquela novela Na tela Da Globo A grande prostituta Aí de repente Uma personagem lá Começou a falar diferente Se eu não me engano Foi na tal do Pantanal É Pantanal? É Pantanal Estava lá ligada A gente liga só para ficar ouvindo alguma coisa na cozinha Geralmente a gente gosta muito da Como é o nome? Da Pinduziz Mas qual é o nome da emissora? Que a gente gosta dela Jovem Pan A gente gosta muito da Jovem Pan A gente estava na Globo Quando de repente uma personagem lá Começa a adivinhar e muda a voz Jantan Pá! Desligou na hora E eu achei muito bonita a atitude dele Que a gente adota sempre lá em casa Eu lá vou ficar dando ibope para Satanás Então você não pode Ter o pé preso numa senzala De forma nenhuma Foi contra aquilo que você leu na palavra Foi contra aquilo que você aprendeu Bloqueie Anule Apague da sua vida Não queira Não vos lembreis da coisa se passada Eu gosto que você leia de novo aí Esqueça o que se foi Não vivam no passado Eu me lembro gente Que eu Faz muitos anos isso Eu estava vivendo uma situação de conflito Por uma determinada situação que eu vivi Uma luta que eu estava passando E eu entrei em conflito E num evento que eu fui O pastor que estava O pastor da igreja Estava dando uma palavrinha Antes de entregar o microfone E eu ia pregar Mas eu estava em conflito Deus deu uma palavra Aquele pastor Que ninguém naquele culto Não tem entendido Mas eu entendi Porque era uma resposta para mim E Deus usou o pastor assim Antes de me entregar o microfone Porque é Que você está botando Vírgula Quando eu já botei O ponto final Tem coisas que Deus já botou O ponto final Então aquilo que Deus já botou O ponto final Não tem para que você botar Vírgula Verdade Se Deus botou o ponto final O que é que quer Você estirando conversa Aquilo não é mais para estar na tua vida Uma certa vez Deus usou alguém para mim E disse Não olhe para trás Porque atrás Querem te matar Olha Que coisa profunda Não era qualquer um falando Era o meu Deus E eu sei que era Ele E eu conheço a voz do meu Senhor Porque é que você está olhando para trás Atrás Querem te matar Aleluia Aleluia Não vos lembreis na coisa passada Não mencioneis as antigas Prossiga Levantar para ouvir Salmista no Salmo 63 Versículo 4 Salmista diz assim Eu te louvarei enquanto viver E em teu nome Levantarei Levantarei as minhas mãos Aleluia Levantar para que irmã parecida? Para agir Vai ficar com a vida parada? Vamos lá para Esdras Esdras Capítulo 10 Versículo 4 Aleluia Aleluia Deus manda uma ordem No livro de Esdras 10 e 4 E a ordem Aleluia Era se levante Haja Seja forte Corajoso Nós vamos ser com você Oh glória Deus Aleluia Deus não tem compromisso Com quem quer viver uma vida Parada Se levante para crer Se levante para usar Se levante Aleluia Desse estado de apatia Você não está percebendo Que Satanás está querendo Botar você no estado de apatia Não? Leia aí Esdras 10 e 4 10 e 4 Diz assim Levante-se Esta questão está em suas mãos Mas nós o apoiaremos Tenha coragem E mãos a obra Tenha coragem E mãos a obra Versão NVI Essa versão que o Sarah acabou de ler A versão corrigida Levanta-te Pois a ti pertence este negócio Nós seremos contigo Portanto Seja forte E age Seja forte Minha irmã Vem agir Não deixe que o inimigo Te paralise Te colocando Numa situação Em que você se veja Cercada Parada Em que você Não possa prosseguir Essa tarde É uma tarde de despertamento Para homens e mulheres Que chegaram aqui Que estão ao alcance Da rádio e TV Pão da vida Levante-te Aleluia Levantai-vos Saí do repouso E ouvi a minha voz Diz o Senhor Na sua santa palavra Aleluia O inimigo Ele alimenta Ao longo Ao longo da história O inimigo Alimenta Um quadro De apatia E as pessoas Vão ficando Sabe Ai que eu estou ouvindo Uma voz dizer Que eu sou feia Ai que eu estou ouvindo Uma voz dizer Que eu não presto Para nada Ai eu estou ouvindo Uma voz dizer Que eu não vou vencer Ai que eu estou ouvindo Uma voz E você vai ficar E você vai ficar ouvindo Mesmo essa voz Estavam Estavam Comprometidas Envolvidas Com tantas vozes Mas Deus disse Eu não quero vocês assim Eu quero que vocês Ouçam A minha Voz Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Amados de Deus Essa foi a palavra Que Deus colocou Em nosso coração Deixe-me dizer uma coisa Se você não quer perder amanhã O estudo que nós vamos dar Na central Certo Nós temos apostila Quem se interessar Pelas apostila Pode entrar em contato Com a Morial 849-99-0785-26 E diga Eu quero as apostila São três apostila Da minha autoria Cada apostila Custa 15 reais Porque tem as custas De envio Que não são baratas Certo Mas se você comprar O pacote Três apostila A gente dá um descontinho Para você Tá bom Para você levar As três Tá bom Outra coisa Se você quer fazer parte Amanhã do estudo na central Qual é o tema De amanhã Irmã Aparecida Liderando Em meio A reconstrução Nós estamos Vivendo dias Que mulheres Estão sendo levantadas Como líderes Para reconstruir Reconstruir Juntamente com outras mulheres A sua identidade Reconstruir com as mulheres A sua fortaleza emocional Reconstruir com outras mulheres A sua fortaleza espiritual Reconstruir com outras mulheres A sua credibilidade Reconstruir com outras mulheres O seu chamado Então amanhã A gente vai estar Ali Ministrando a palavra Liderando Em meio A reconstrução Tudo com apostila Irmã Aparecida Como é que eu faço Você pode comprar apostila A gente bota pelo correio E a ministração Fica aí Salve no Youtube Gente Canal Aparecida Borges Eu não sou inscrita no canal Tem como eu participar O Youtube Não lhe avisa Se você não se inscrever No canal Aparecida Borges Amém Muito bem Ó Esse livro aqui Ele já chegou Já vendeu todo Chegou de novo Vendeu de novo E agora chegou Mais outra remessa O psiquiatra Responde Você que tem pessoas Que enfrentam problemas De depressão Pessoas que às vezes Você está falando Dentro de casa Ele está bem Aéreo Às vezes é um Marido Às vezes é um Sobrinho Às vezes é um Primo Às vezes é um Filho Uma filha E você nem sabe E a pessoa pode ter TDAH O que é isso? Transtorno de Déficit de Atenção Então aqui fala Sobre depressão Transtorno de Bipolaridade Viu? Aqui fala sobre Esquizofrenia TDAH Aqui fala sobre Vícios na internet Gente É um livro De um psiquiatra Aqui da nossa cidade Quanto custa esse livro? Apenas 30 reais Você não paga Mais nada por isso Você paga os 30 reais Manda o comprovante Tudo se resolve Pelo WhatsApp 849-99-07-8526 Você diz Eu quero o livro Do psiquiatra Tá bom? E por 30 reais Ele chega aí Na sua casa A gente paga O envio Outro livro Muito bom Que a gente tem também Ó Pastor Chico Anunciou esse livro aqui De Augusto Cury Ansiedade 2 Autocontrole Você que está ansioso O coração dispara E vai se deitar E fica pensando Nas contas E fica pensando Se o marido morrer E fica pensando Se o filho não vier E fica pensando Se o emprego não der certo E fica pensando Porque está desempregada Gente, você deve estar Sofrendo de ansiedade Esse livro vai te ajudar De montão Augusto Cury É psiquiatra É psicanalista É um dos escritores Mais lidos Do mundo E eu digo E eu digo a vocês Porque eu tenho Esses livros dele Lá em casa Maravilhoso Cada livro dele É uma aula Tá Esse livro aqui Custa apenas 35 reais Mas foi o livro Que o pastor Chico Chagas Anunciou Anunciou Gente É Isso aqui 35 Já tudo com a custa Do correio Tá Gente Você não vai pagar Paga o frete Não Paga o correio Não Você paga os 35 E a gente manda Deixar na sua casa Certo Tá bom De Augusto Cury Nós temos Ansiedade E temos também Esse kit aqui Gente Olha que kit maravilhoso Esse kit É 80 reais E são 4 livros Olha aqui Sonhos e disciplina Pilotando a aeronave mental Como você vai disciplinar A sua mente Para ela não ficar Pensando besteira De Augusto Cury Pais e filhos Sem diálogo As famílias morrem Gente Muito importante Para você que precisa Que tem filhos pequenos Filhos adolescentes Até mesmo filhos adultos Que muitas vezes Falta diálogo já com os filhos adultos Bota assim de lado Para elas verem Tudo isso é um kit Tá gente 4 livros Por 80 reais Superação Seja forte e resiliente Para vencer as dificuldades Superação E o outro Autocontrole Vença os fantasmas Da emoção Esses 4 livros Também do autor E psicanalista Psiquiatra Augusto Cury Tá bom Gente Uma parecida E se eu quiser Os 4 e mais o de ansiedade O ansiedade é 35 Esses 4 são 80 Então 115 Você leva logo 5 livros 5 livros Pode comprar esse aqui Separado Pode Esse aqui é o kit 4 livros Por 80 reais Sai aí por 20 reais Cada livro Preço de banana Esse outro aqui Curando as feridas Minhas da alma De Sheila Walsh 45 reais 45 reais Esse que chegou De novo Tendo um espírito Como o de Maria Gente Esse livro É tremendo Eu digo a vocês Porque É de Joana Weaver Gente 50 reais Esse livro Mas ele vale Cada real Eu digo a vocês Porque Eu já disse isso aqui No programa Esse livro Ele mudou A expectativa Como eu vi a Marta E como eu vi a Maria Tá Muito bom Quer comprar Entra no whatsapp 849-9907-8526 Livraria Moriá Onde é fácil comprar É E o último livro Que nós temos aqui Esse aqui As reformadoras 55 reais Fala de todas as mulheres Que fizeram parte Da reforma Você ouve falar Sobre Sobre Martinho Lutero Né E os reformadores Mas quem eram as mulheres Desses homens Aqui nós temos Rainhas Que fizeram parte Da reforma Nós temos Mulheres do lar Que fizeram parte Da reforma Tivemos mãe De seis filhos Porque elas Abraçaram a reforma Elas abraçaram O desafio do evangelho Elas foram privadas Até dos seus filhos Temos mulheres aqui Que a história conta Que elas foram Praticamente Denominadas Elas de louca Porque tinham Abraçado A verdade Do evangelho Porque elas foram De encontro Aos dogmas Das igrejas Católicas De sua época Tá Então as reformadoras Custa apenas 55 reais Amém Mansara Mais algum aviso Não Quer comprar Pela livraria Moriá É pelo whatsapp Não temos loja física Nem instagram Da livraria Pelo whatsapp 849-9907-8526 Amém Glória a Deus Muito bem A irmã Bernadette Diz assim Já fui para um evento Da faculdade Com ele Em uma palestra É Ele é palestrante É escritor É psicanalista É psiquiatra É cristão Né É cristão É um homem Né Que Deus levantou Para esse tempo Então Ele fala muito Sobre essa questão Da ansiedade Dos pensamentos Acelerados Da angústia Do medo Né Então Muito bom Os livros de Augusto Cury Nós vamos orar Vamos encerrar Lembrando que Amanhã Se você quer participar Do estudo Da Assembleia de Deus Na central Você tem que ser inscrito Aonde? No canal da pregadora Aparecida Borges Tem como o Youtube Lhe avisar Que a gente está no ar Se você não foi inscrito No canal? Não tem como Não O Youtube Ele só avisa Quem é inscrito E quem ativa O sininho É Em todas as notificações Clica na palavrinha Escrever E clica no sininho Né E bota todas Tem lá a palavrinha Quando você clica no sininho Abra uma janelinha Aí tem o nome todas Você bota todas as vezes Que eu estiver no ar Ao vivo O Youtube diz Aparecida Borges Começou um vídeo Aí você só é clicar E cai no vídeo Né Para a glória de Deus E avisando você A medida que vai se aproximando Do evento As parcelas As parcelas vão diminuindo Gente Da mesma forma Uma pessoa que vai estar A pessoa que vai estar ocupando Né Uma Uma Um apartamento Ali Então tudo depende De programação Então Vocês que ficaram de fora Do Reme E que reclamaram Ah porque Nós passamos aqui O ano todo avisando Foi ou não foi Do Reme Então Não faça com Com o gramado O que muitas fizeram Com o Reme De última hora Querer ir Que não dá certo Tá bom gente Vai ter aí O prazo para você pagar Sua viagem Vai ter as passagens aéreas Tudo isso tem que ser Acertado direitinho Com a nossa irmã Aninha Qual é o telefone de Aninha? 86 Diga aí Sarah 9 9 8 14 60 9 9 60 9 9 Muito bem 86 9 9 8 14 60 9 9 Vamos orar Encerrando Aleluia Vamos orar Encerrando Eu quero mandar aqui Um abraço carinhoso Para todas vocês Aleluia Já sou Não vou perder Se Deus quiser Bernadette está dizendo Não vai perder Em nome de Jesus Fabiana Já me inscrevi Glória a Deus Muito bem Nós estamos com quantas pessoas No canal do Pastor Chico Chagas? 321 pessoas E há pouco tempo Nós estávamos aqui Com 318 No canal Aparecida Borges Vamos orar Apresentando o seu pedido de oração Queremos mandar um alô Já no finalzinho desse programa Mas está valendo Para todos que estão No aplicativo Da Rádio TV Pão da Vida Um abraço E um beijo No seu coração Compartilha Amém Glória a Deus Vamos orar então Você que deixou O seu pedido de oração Ore conosco Em nome de Jesus Maravilhoso Deus Aqueles que trouxeram aqui O seu pedido de oração O seu pedido de socorro Deus Tu és bom A tua palavra Com libertação Com libertação Com restauração Com resposta Com livramento Com mudança Com refrigério Entra Senhor amado Com o teu agir O teu trabalhar Na vida do teu servo Na vida da tua serva Faz maravilhas Na vida dele Na vida dela Nós queremos ouvir Que tu fizeste Nós queremos ouvir Que tu marcaste presença Nesta causa Visita a causa do meu irmão A causa da minha irmã Dê vitória a ele Vitória a ela Para que tenha testemunho novo Aleluia Nesta casa Para contar Glória a Deus Para que em breves dias Nós possamos ouvir Que tu és Que tu tens E que tu faz E que tu fizestes Aleluia Em nome de Jesus Nós já te agradecemos Amém Amados de Deus Até a próxima quarta-feira Se Jesus não vier Com o próximo programa Jesus Eu e elas Para a glória de Deus Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Tchau Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus Obrigado.